A menos de 24 horas, para entrada em cena do especial António Agostinho Neto, do pivô principal, assistência de produção, prontidão por parte da TV Belas. É grande a emoção. Neste 17 de setembro vamos homenagear através da TV Belas a sua estação televisiva que você gosta e que você merece. Uma homenagem especial, com um programão especial que vai começar às 10 e até às 12 horas e 30 minutos, sensivelmente, com diversos convidados, com pessoas que estão pouco ligadas à vida e ao percurso de Agostinho Neto, antes e depois da proclamação da independência nacional. Neste especial em que a TV Belas vem ao mundo demonstrar que não é só aquelas atividades que tem estado a desenvolver, a TV Belas é de uma dimensão enorme e com base nesta especial, Dr. António Agostinho Neto, sobre 17 de setembro, nós pensamos, fruto da nossa humildade, os nossos sucessos sucessivos vão vindo. Está a correr bem, como planejamos e está aí o preparativo, os preparativos. 95% já organizamos o estúdio, está tudo pronto e vamos esperar a edição de amanhã. Amanhã temos uma atividade, um especial, Agostinho Neto e de extrema qualidade, a TV Belas tem trabalhado muito para isso e faremos um belo trabalho. Olha, os preparativos estão aí tudo bem, acredito que o pessoal em casa vai gostar da transmissão, porque é muito trabalho, foram dia e noite aqui dentro a produzir para o pessoal lá de casa ter uma boa emissão. A TV Belas leva aos teleinternautas esta terça-feira, 17 de setembro das 10 da manhã, às 12h30min, o especial António Agostinho Neto. TV Belas, juntos criamos a nossa história.